O meu nome é Osmar Neiva de Resende. Hoje eu estou na condição de presidente da APADEV. É um cargo que me alegra muito poder fazer alguma coisa para os filhos de Ibiporã. Na época eu trabalhava em uma empresa particular. Eu passava em frente à casa da Maria José de moto. Eu era motoqueiro na época. Sem carteira, sem capacete. Segundo a Maria José, que é a fundadora da nossa escola, eu guiava mais com o ouvido do que com os olhos. Eu sou portador de uma retinose pigmentar, que é uma doença degenerativa, onde automaticamente vai perdendo a visão. Aí ela falou assim, Osmar, vamos para a escola, vamos para a escola. A escola tem muito para aprender lá na escola. Nós temos muito o que aprender com você. Muito. Eu falei, Maria José, eu vim aqui para sair daqui enxergando. Eu não vim ensinar não, eu vim para aprender. Ela riu, né? E hoje, novamente, eu sou o presidente do CADEV. Sou o presidente da APADEV. Se em 94 eu fui confiado, onde eu estava bastante leigo do assunto, tive essa oportunidade de ser presidente, hoje estou mais lapidado. Não enxergo nada, mas vontade de trabalhar pela escola, pelos filhos de Ibiporã é muita. Olha, lá em 94, quando eu entrei de presidente da APADEV, para eu entender o que era a CADEV e a APADEV, a Maria José fez uma comparação muito bonita, que eu não esqueço. Osmar, vamos fazer de conta, que é um casal. O CADEV é a esposa e a APADEV é o esposo. É o que vai engariar fundos para a escola, vai fazer promoções, vai fazer eventos, vai correr atrás. O CADEV, a partir do momento que o aluno entrou para nós, é tudo tratado igual. O professor abraça como se fosse um filho. Agora, nessa época de pandemia, leva as tarefas nas casas, busca, tem a parte social também da cesta básica. Então, nossos alunos são muito bem assistidos. Não tem que... A mensagem que eu deixo para a pessoa com deficiência, que muitas vezes a deficiência está dentro da gente. A gente procurar uma escola, procurar uma ajuda, sempre vale a pena. Tem três coisas que eu gosto de falar que é importante na vida da pessoa com deficiência, que é a família, a escola e o poder público. Essas três coisas andando juntas, com certeza, vai facilitar muito. Ibi Porão hoje está de parabéns. Nossa prefeitura nos apoia, nosso poder público nos apoia. Não apoia a nós, apoia a todos. Cidade cheia de rebaixo. Isso há 20 anos era uma tristeza. Há 20, 30 anos atrás era uma tristeza. Hoje não. Hoje, Ibi Porão está de parabéns. Gostaria de deixar um abraço a todos. Parabenizar a todos pela Semana da Pessoa com Deficiência. E gostaria que não fosse a Semana da Deficiência, fosse o ano da deficiência. Ibi Porão hoje tem três entidades que realmente valem a pena. O APAI, a APASE e a APADEV. Espero que vocês não precisem. Gostaria muito que ninguém precisasse. Mas se precisar, por um motivo ou outro, uma queda, um acidente de trânsito, uma perca de visão, uma perca na audição, qualquer movimento de coordenação motora, ou mais, ou outras, nós estaremos aqui de braços abertos para receber essa comunidade de Ibi Porão. Um abraço a todos. Eu sou a Maria José Ferreira Greg. Olha, há muitos anos, essa semana é comemorada e faz jus a isso, porque o nosso país tem 45 milhões de pessoas com alguma deficiência. Então, é muita gente com necessidade especial. A APADEV, o nascimento da APADEV, ele praticamente se mistura com o surgimento do CADEV. Eu trabalhava numa escola pública, aí a dona Zoraide Dalmolin, que era representante do núcleo aqui em Ibi Porão, ela me convidou para assumir uma sala de educação especial na Escola Basílio de Luca. Aí eu disse que não poderia aceitar, porque eu não tinha conhecimento da área e eu não poderia atuar. Tá bem. Daí, alguns meses, a dona Zoraide, novamente, vai ter um curso e eu gostaria que você fosse fazer esse curso. E aí eu aceitei. Fui fazer o curso para iniciantes na área, gostei, voltei, mas achei que aquilo era insuficiente para atuar e fui procurar um curso de pós na área. Finalizando o curso, precisava de um estágio prático e eu escolhi a cuidade visual. Eu escolhi a cuidade visual para fazer em 30 crianças, numa sala de aula. Chegando aqui em Ibi Porão, fui fazer a triagem, apareceram alguns casos. Aí eu resolvi pedir licença para a diretora, resolvi fazer na outra sala. Aí eu terminei fazendo na escola toda, depois na outra escola, voluntariamente, eu fiquei uns três meses fazendo a primeira triagem que aconteceu aqui para verificar o que realmente, qual realmente a necessidade. Então, como surgiu a PADEV? Quando foi para deixar aquela sala de aula na Basílio de Luca, não era o suficiente para atender a demanda que surgiu em função da triagem que eu tinha feito. Aí fui buscar informações no núcleo e o núcleo disse não pode uma sala, uma unidade funcionar separadamente de uma escola. precisaria de ter uma entidade que assumisse essa escola para que tudo ficasse legalizado de acordo com a Secretaria de Educação. Foi aí, então, que surgiu a fundação da PADEV em 18 de maio de 89, tendo como primeira presidente a dona Cecília Peruco, deliberador, e ela, através da dona Cecília, na memória, em memória, eu quero cumprimentar todos os ex-presidentes da PADEV, que todos trabalharam para que essa entidade fosse adiante. A PADEV é uma entidade filantrópica, ela é presidida por uma diretoria, o atual presidente é o Osmar Neiva de Resende, mas outros presidentes antecederam, muitos, e eu quero aqui agradecer a todos que contribuíram. Então, a PADEV é uma entidade filantrópica, o objetivo maior dela é cunho educacional e busca atender as pessoas que têm problemas visuais. Olha, a PADEV, são inúmeras as finalidades da PADEV, mas eu destacaria três. A primeira delas é a ser mantenedora do PADEV. Eu penso que é uma das principais finalidades dessa entidade. A outra finalidade importante também é buscar, junto aos órgãos públicos, políticas públicas que atendam as necessidades e os direitos das pessoas com deficiência. Uma outra finalidade é importante também é assegurar que toda pessoa com deficiência ela tenha uma formação, um atendimento que busque a sua independência e a sua cidadania. Eu vou pedir licença e tirar a máscara porque ela está me atrapalhando, já que nós estamos em um ambiente amplo, todas as pessoas estão com a máscara, então eu peço licença porque aí eu me expresso melhor. A PADEV atende os alunos com necessidades especiais na área visual, mas ele tem um programa que abrange alunos de todo município, inclusive da zona rural. Esse programa consiste na triagem da coidade visual que é feito anualmente e os alunos triados passam por consulta no setor de oftalmologia da Prefeitura Municipal. Seria impossível esse programa continuar se nós não tivéssemos o apoio da Prefeitura, essa parceria importante que eu quero aqui agradecer o nosso prefeito José Maria e também agradeço todos os prefeitos desde o ano de 89, que essa parceria existiu. Na verdade, o setor de oftalmologia foi criado pela necessidade da especialidade, mas também em função da triagem da coidade visual que foi gerando muita consulta, muita consulta e é uma coisa natural. Foi criado o setor de oftalmologia. Então, o nosso agradecimento. Então, essas crianças são triadas lá nas próprias escolas, não só nas escolas como no CEMEIS. No CEMEIS vai o oftalmologista, uma equipe do CADEV e o oftalmologista para realizar essa triagem. E depois de triados, são encaminhados para consulta e o próprio oftalmo encaminha as pessoas, os alunos que têm necessidade, que têm um rebaixamento visual grande, então, encaminha para o atendimento especializado no CADEV. Eu só gostaria de ressaltar aqui também a importância desse programa, porque no Brasil existe quase 7 milhões de pessoas com deficiência visual. 580 mil são cegos, segundo o IBGE. E quase 6 milhões são pessoas que têm problemas baixa visão e outros problemas visuais. Então, a necessidade, eu acredito muito, que esse programa precisa continuar existindo, porque ele vai refletir diretamente na qualidade visual do aluno lá na escola. Então, isso é muito importante. E nós temos depoimento de diretoras, de pedagogas da rede municipal da importância deste programa e o desempenho do aluno na parte de aprendizagem depois que passa a usar auxílio óptico. O CADEV é mantido pela APADEV, que é a mantenedora e também temos parcerias com a Secretaria de Educação, os funcionários são todos da Secretaria Estadual de Educação. Temos parceria com a Prefeitura através da saúde, que é uma parceria muitíssimo importante. E eu quero dizer aqui que outro parceiro do CADEV é a comunidade biporaense. Esse povo, não é só a terra que é bonita, o povo é bondoso. O povo contribui muito, muito com a APADEV e todas as promoções que nós fazemos, a comunidade responde de uma maneira assim, brilhante. Eu gostaria de concluir essas parcerias reforçando que através da Secretaria de Assistência Social, nós também temos um trabalho realizado, a Secretaria de Educação e especialmente a de Saúde. O CADEV, os alunos aqui do CADEV, eles frequentam o CADEV como apoio, é um programa de apoio, um atendimento de apoio. Eles estão matriculados aqui, no CAESME, na PAI e no Ensino Comum. Tem alunos inseridos em todas as escolas. Ibiporã é uma cidade privilegiada, conta com três entidades que atendem as pessoas com necessidades especiais, a PAI, a PASE e a APADEV. Então, todas as entidades direcionadas ao atendimento especial. eu gostaria de finalizar dizendo que é tempo realmente de transformar o conhecimento em ação. Isto é muitíssimo importante porque de nada adianta eu buscar uma pós-graduação, uma especialização somente para títulos, para eu ter uma carreira ascendente. Isso também, mas especialmente para o nosso aluno ter um atendimento de qualidade para eu transformar essa teoria em prática. E é isso que eu peço a benção de Deus que a gente continue transformando esse conhecimento em ação, em Ibiporã. Obrigada. meu nome é Mário Donizete Leone, nascido 3 de novembro de 1955. Eu toda a vida, desde criança, trabalhei na lavoura, na roça. Não falava roça na época. Acabou os cafés e aprendi a trabalhar com o mato, agrícola, trator, coletadeira, com tudo. Aí, passou o calcário e eu estava romeando atrás. Tinha colhido o trigo e passou o calcário e eu estava romeando. Quando eu vi, começou a fumaçar tudo assim na frente do olho. Nem fumaça de fogo mesmo. Eu falei, nossa, esse calcário está me judiando. Pior que eu varo ao risco, eu vou pegar a água do garrafão e vou dar uma lavada no rosto. Antes de chegar no sítio tem uns 500 metros da largura, eu estava mais ou menos no meio, em cima de uma curva. Acabou, não vi mais nada. Teve o descolamento de retina total. Ela enrolou ainda. Aí, eu acabei de varar ao risco fazendo cobra assim. Quando eu cheguei na divisa, chegou o mecânico que ia fazer revisão da hora que eu trabalhava. Eu falei para o meu, leva-me embora. Ele falou, ô, Margarida, você é bobo. Falei para o meu, olha o risco, leva-me embora, não estou enxergando mais nada. Eu comecei a chorar. Aí, ele, leva-me embora. Ele me trouxe embora. Eu estava no sítio uns 5 quilômetros do IBSI. Ele chegou e eu morava dentro do IBSI. Ele trouxe eu ali. Aí, eu tomei banho e vim para Londrina. Chega aqui o Dr. Paulo encaminhou eu para Curitiba ou Campinas? Aí, eu fui para Campinas. Ele falou assim, como de Campinas era o melhor ainda, que era o Dr. João Alberto, que eu lembro o nome bem, disse que dele ainda, que era o melhor que tinha da América Latina, para retina, na época. Hoje não, hoje está bem adiantado. aí, consortei, fomos lá no outro dia, marquinha por telefone. No outro dia, cheguei lá, consortei. Ele falou, escolou mesmo, quem fazia cirurgia? Eu não tinha dinheiro. Internei na Unicamp, fiz a cirurgia. Fiquei lá uns 10, 10 dias. Aí, eu falei, o Dr. pode viajar? Ele falou, pode, vem com tampão. Comprei o passagem às 11 horas da noite em Alcacelha. Cheguei aqui em Londrina às 6 horas da manhã. Cada dia que passava era aquele desespero da vida. Eu sentado no cantinho dentro de casa, assim, a mulher trabalhando na creche, ela vinha, ela entrava, ela via que eu estava arrasado. Falava português declarado. Aí, o que ela falava? O bem, você lembra quando a gente casou? Eu falei, lembro, oxe. E não quero esquecer, nunca falei. Você lembra? É na saúde, é na alegria, é na doença, nós não vamos nos separar. Ela me deu uma força tão grande e a família dela e a minha família. Senão, eu não sei se eu estava aqui hoje. Aí, um dia, eu falei, a Maria José tem uma escola de ensino lá em Bipurã, vai ter um curso. Isso você vai fazer. Eu? Quem falou? Não vou, mas nem marrado. Mas nem marrado eu vou. Aceitei. Gente, se acontecer, não se desespera. Procura quanto mais rápido. Porque o meu caso da minha descolamento, o médico falou que isso é coisa imediata. Você é feita a cirurgia em cima da hora. Então, hoje eu sou membro aqui do CADEV. A minha filha, como foi presidente, e não sei tanto que ela aprendeu a gostar da Maria José, que foi a fundadora do CADEV, e ela gosta tanto que quantas vezes ela saiu daqui e teve dias e ia para Curitiba e ia voltar quase no mesmo dia para não perder o serviço dela. E a vontade dela é continuar com essas coisas. Ela não faz mais coisas porque não dá tempo. Então, quem tem, não desiste. Encara, seja o que for, mas participa das escolas que tem onde. Cada município hoje tem quase uma escola. Nós temos o CADEV aqui e Deus me livre para nós aqui é a nossa casa. Meu nome é Alex Valério, sou morador de Jataizinho. Fui acolhido aqui pelo CADEV em 2013, mas voltando um pouquinho atrás, aí em 2002, 20 de janeiro de 2002, aconteceu uma fatalidade comigo, que então de lá para cá eu perdi a minha visão, lutei para salvar, mas não consegui. Os médicos fizeram de tudo, mas não conseguiram, não tinham o que fazer. Tive que se mexer, eu tive que procurar alguma coisa para ter um motivo, uma motivação de vida, porque até isso eu estava perdendo já. Aí com a ajuda, como eu disse, dos familiares, uma escola, até um amparo lá em Jataizinho, pequena, tentou me dar um apoio e conseguiu no início, mas eles não tinham também suporte para me ajudar para me chegar onde eu tinha que chegar. Aí me indicaram aqui, o CADEV, então isso foi muito importante para mim e continua sendo, é claro, né? Hoje mais ainda, que eu aprendi, tudo que eu aprendi hoje, tudo que eu sei hoje é abaixo de Deus aqui com o CADEV. Eu, quando eu comecei aqui, igual eu falei, em 2013, eu não sabia nada, não conseguia dar um passo sozinho. Então eu fui, os professores daqui, vou até citar aqui uma professora que eu falo que a autonomia minha hoje foi ela que me deu, uma maravilhosa Maria José. Essa não só para mim, como para todos os, eu costumo falar cegaiada aqui, desculpa o verbo aí, mas é com carinho que eu falo assim que eu também sou um. Então a gente tem a nossa autonomia hoje através, principalmente dela, tem mais gente também, aqui da escola que faz o mesmo, mas eu estou citando ela porque ela foi muito importante principalmente para mim. Então, eu venho sim, eu pego o ônibus lá em Jataizinho, minha cidade, por ser uma cidade mais pequena, é um pouquinho mais difícil lá para locomover, mas eu consigo até no ponto lá, também que é pertinho. Mas aqui em Biporã eu desço na praça, é uma distância até boa, eu gasto aí cerca de 20 a 25 minutos quando o trânsito está bom, e eu venho ali pela praça, cortando, atravesso a rua, tem motorista que tem que tem a sensibilidade de ver a gente cabengala e respeitar, parar, não é todos não, tem uns que passam até acelerando e buzinando coisas que nós, que não enxerga, isso aí, nossa, isso aí chega, parece que entra dentro da gente aquele barulho da buzina, aquele barulho, principalmente de moto que passa acelerando em cima da gente, então isso a gente sente muito em muitos lugares, eu acho que não só eu que venho pouco pra cá, pra Biporã, que eu venho mais pra vir na escola, então meu caminho é sempre o mesmo, e então eu achei muito, assim, muito atalho pra chegar aqui, uns atalhos mais acessíveis pra mim, mas tem muitos lugares que quando eu comecei vir que não, que não é muito acessível não, tem praca na beira da rua, tem calçada quebrada, tem vaso de flor, às vezes, do lado de comércio, assim, bem aberto, que a gente, principalmente se for iniciante, vai trombar, vai se molhar com folha molhada, vai, já aconteceu muito disso comigo, de trombar em caçamba cheia de barro e chegar no ponto de ônibus tudo barrento, sem saber os outros falar pra mim que eu tava tudo sujo de barro, então eu acho que isso daí é a falta da acessibilidade, a falta de consciência de algumas pessoas, não são todas não, tem pessoas que ajudam muito a gente, vê a gente na dificuldade ali, vai ali dar uma força, assim como tem gente, não sei se por falta de orientação ou até mesmo por medo de como a gente possa reagir, porque eu não vou defender a gente também não, tem muitas pessoas como eu, como a gente, eu nunca fiz isso, nunca vou fazer, mas já vi gente fazendo, ignorando com a pessoa que vai te ajudar, eu acho que nesse momento a gente tem que ser, tem que, não sentir a, ficar revoltado, porque muitos revoltados querem descontar na pessoa que quer te ajudar, eu já vi muito disso, então, às vezes até por isso muita gente não quer ajudar a pessoa pensando que vai acontecer isso, esse é o meu modo de ver, porque os dia a dia meu, eu passo muito por isso, mas o melhor, o jeito melhor de abordar uma pessoa como eu é chegando e perguntando, você precisa de ajuda? Na hora, a gente vai falar que sim, eu mesmo sou um, nossa, eu não vejo a hora que chega alguém, principalmente, atravessar uma rua, opa, você quer uma ajuda aí? Eu falo, amigo, com certeza, muito obrigado, Deus te abençoe, é muito, mas é muito significativo para a gente, porque já é um, porque a rua ali, querendo ou não, os carros de hoje, muitos deles não fazem barulho, então você tem que estar muito atento, como, principalmente no centro, você pode estar atento ali, mas vai ter barulho atrás, do lado, na frente, no alto, então em todo lugar vai ter barulho para todo quanto é lado, se vem um carro silencioso do seu lado, você pode não estar prestando atenção ali, é onde pode acontecer um acidente, então o melhor jeito de abordar um cego é perguntando se ele precisa de ajuda, e sim, sem, não precisa gritar não, a gente só não enxerga, então perguntou se a gente precisa de ajuda, com certeza, a gente vai falar que sim, eu era muito ativo, eu trabalhava, eu viajava, inclusive quando aconteceu a fatalidade, num domingo, eu tinha viagem marcada para terça-feira, essa viagem está até hoje me esperando lá, então, é, a gente vai ficar triste sim, a gente vai, é normal, a gente é ser humano, a gente vai sentir a, né, a paulada, a moda de dizer do outro, falando no verbo, né, mais popular, só que a gente tem que sempre se conscientizar, colocar primeiramente Deus na frente, depois Deus, a família, que é o esteio da gente, e sempre pensar que aconteceu, eu não sou o único que aconteceu isso, se eu olhar para trás, tem, com quem aconteceu, coisa pior do que aconteceu comigo, comigo, então, não vai, não vai adiantar nada eu revoltar, ou você que ficou assim, revoltar com a vida, isso vai prejudicar mais ainda, vai revoltar você, você vai ficar amargo, você vai ficar, é, amargar os outros, vai fazer a pessoa que te ama, às vezes, te odiar, porque a revolta só traz isso aí, não vai trazer felicidade, não vai trazer um, 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 um que a mais para você, então, o que você tem que fazer, é pedir muito a Deus, procurar ajuda, não se, não se esconder, que muita gente se esconde, quando tem esse, esse tipo de problema, fica com vergonha, e acha que os outros, tem um preconceito, às vezes, o preconceito está dentro, da pessoa deficiente, não é a pessoa lá fora, que está com preconceito, com você, é você mesmo, então, primeiramente, o preconceito, quem tem que tirar de você mesmo, é você mesmo, para depois você cobrar, da outra pessoa lá fora, não ter o preconceito com você, eu acho que isso, é o, o recado que eu posso deixar, a todos, que, já perderam a visão, e a você, que enxerga muito bem, como eu, pode ficar amanhã também, nós, somos sujeitos, a tudo nesse mundo, por isso que Deus na frente, e vamos que vamos. E vamos. E vamos. Obrigado.